Boa noite, pessoal. A gente vai começar uma com a Tamiris. Sejam bem-vindos, todos vocês aqui. A Tamiris logo vai estar entrando aqui na conexão. Hoje o tema é sobre traço, falso e forma. Oi, Tamiris. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, tá me ouvindo certinho? Sim, perfeito. Então, vamos lá, vamos começar. A Tamiris é minha amiga, já de longa data, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas pela internet. E a gente vai falar hoje sobre traço, falso e forma, que tem sintomas, e sobre o frio, que a Tamiris mora lá em Barilote. Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, Tamiris, falasse um pouco sobre você, e sobre onde você mora, como é que é. Então, bom, eu tenho 24 anos, moro na Argentina já faz 3 anos, e 3 anos e meio, mais ou menos. Aqui, na verdade, é um lugar que faz, geralmente tá muito frio, geralmente as temperaturas mais altas, no máximo, chega a 15 graus. E no inverno pode chegar a 25, baixo zero. Ou seja, praticamente temos inverno durante 9 meses no ano, quase todo ano. Assim que vivem constantemente no frio, no inverno, né? E depois que é um lugar muito alto, uma região montanhosa, que te exige um pouquinho mais de esforço físico. E de oxigênio também, né? Porque eu fico imaginando a questão da altitude e também o frio, então são duas condições que são bem complexas pra gente. No caso, eu tenho doença fosforma diagnosticada e a Tamiris o traço. E assim, a gente quer deixar bem claro aqui no começo da live já, que a maioria dos cientistas e médicos dizem que traço não tem sintomas e não apresenta sintomas. Mas a gente vê na prática que é diferente, porque eu conheço a Tamiris e algumas outras pessoas que têm traço fosforma e têm sintomas. No caso da Tamiris, depois ela vai falar pra gente até sintomas, assim, apresenta como se fosse uma pessoa com doença fosforma e na questão dos exames e tudo mais. Até a gente conversa, ela vai vir pro Brasil daqui uns dias, né, Tamiris? Então a gente vai tentar viabilizar uma consulta com outro médico pra refazer os exames, pra tirar a certeza mesmo. Mas, até conversando com uma outra amiga, ela disse que os avós, o pai, mesmo tendo traço, sente dores, né? Então como que foi esse processo até você descobrir que era a fosforma? Você foi tratada de forma muito errada até chegar ao diagnóstico, o traço? O meu caso era meio raro, né? Na verdade, a minha família não sabia que tinha traço, ninguém sabia. E eu sempre fui uma pessoa muito débil, assim, digamos, muito fraca. Sempre, constantemente, estava internada. Geralmente eu saía de uma infecção e entrava em outra. Sempre, acho que eu passei a metade da minha vida dentro de um hospital, né? E até os meus mais ou menos 12 ou 13 anos, eu não sabia que eu tinha traços, eu não sabia qual era o problema de saúde que eu tinha, eu sabia que eu não podia fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Isso era a única coisa que eu sabia. E aí, através de um primo que estava estudando medicina, ele comentou que havia estudado um caso, mais ou menos, sobre uma enfermidade, que podia ser o meu caso, né? E aí ele me passou o nome do exame. Na época, a minha madrasta praticamente teve que obrigar os médicos no Brasil que me passasse o exame, porque ninguém queria passar o exame. Dizia que era algo quase que impossível, já que a minha família ninguém sabia que tinha, né? Ou seja, não tinha um diagnóstico. Então, de tanto insistir, o médico passou o exame. Fui fazer o exame, depois, quando chegou o resultado, eu apresentei os exames para o médico e eu lembro, assim, da cara do médico olhando e falando assim, realmente você tem falciforme. E só que a única coisa que ele falou para os meus pais foi ela tem que tomar ácido fólico toda a vida e isso. E tem que tomar cuidado com algumas coisas e nada mais. Foi a única explicação que ele deu. Então, aí vem aquela história, né? Eu já tinha um histórico tomando ferro toda a minha vida porque eu tinha todos os sintomas de uma anemia. Então, eles colocavam para mim ferro. E a minha família, as pessoas que estão anêmicas, tem que comer alimentos que contêm ferro. E eu vivia constantemente aí nessa luta. E chegou um ponto de que tinha alguns alimentos que eu ia tentar comer e o meu organismo não aceitava por causa da quantidade de ferro. Eu passava mal. Só com o cheiro do alimento devido à quantidade de ferro, assim. Ou seja, o meu organismo rejeitava. Depois disso, veio todo um montão de gente que me dizia você tem que comer tal coisa porque a anemia se cura com tal coisa. E assim ia. Foi passando o tempo. Depois, quando já tinha uma certa idade, eu comecei a ver que para mim me custava muito fazer algumas coisas. Então, eu comecei a investigar porque ninguém levava em conta o meu problema. Eu chegava no hospital e... Ela está anêmica. Era isso que eles falavam. Alguns médicos diziam que eu tinha doença. Outros diziam que eu não tinha doença. Depois diziam que era traço. Outros diziam que não, que era doença. Outros diziam que eu não tinha o traço. E assim foi. Até que eu comecei a vir... Quando eu vim para a Argentina, que eu tive a minha primeira crise aqui, eu tomava... Até então, eu tomava ácido fólico, né? Deixei de tomar o ferro e comecei a tomar só o ácido fólico. Vim para a Argentina, tive a minha primeira crise aqui e foi algo para mim muito assustador, minha primeira crise aqui. Porque eu cheguei... A pessoa, quando chega no hospital e tem mais ou menos um diagnóstico, você fala, tenho tal coisa, né? Então, eu cheguei e falei, tenho falciforme, mas nesse momento eu não estou tratando. Ou seja, pensei, alguém vai saber como me tratar, né? Aqui... E ninguém sabia nem o que era. Nem que era falciforme, ou seja, porque aqui tem outro nome. Aqui é drepanocitose, né? Então, eu dizia falciforme, e aí eu busquei na internet a tradução, e eu falei, tenho drepanocitose, e os médicos um olhavam para a cara do outro, assim, e diziam, o que a gente faz com ela? Não sabemos o que fazer. E assim, fui passando por vários médicos, e aí me pediram uma bateria de exames, porque supostamente eu podia ter qualquer coisa, menos uma doença que ninguém conhecia, né? Então, eles apostavam que era HIV, ou que tinha um outro problema, problemas hormonais, ou tinha anemia, ou eu tinha leucemia, qualquer coisa. Menos isso, porque ninguém sabia, e não tinha um caso confirmado aqui. E até que foi feito vários exames, não dava nada. Então, eu falei, tenho que fazer tal exame, você vai ver que eu tenho. Tenho que fazer eletrofloresta de hemoglobina, e você vai ver que consta que eu tenho hemoglobina S. Então, me pediram o teste, fiz o exame, e aí me encaminharam para um hematologista, e comecei meu tratamento. Mas aí tinha que fazer um outro, um montão de exames de novo, para ver porque eu tenho traço, e por que eu tinha sintomas. Então, para descartar que não tinha nenhum outro problema, né? E já que não tinha nenhum outro, então, foi quando eu comecei aí a tratar e tomar medicação para a doença falciforme. Sim, é um relato assim que, se você for falar com alguns médicos, sempre eles vão falar que foi diagnosticado errado, que você tem que repetir os exames. Mas, como na prática a gente está vendo que isso acontece, então... Porque você teve uma bateria de exames aí na Argentina, né? E como você sempre comenta comigo, a gente, às vezes, não acha que a Argentina é legal na saúde, mas sim, né? A Argentina tem uma saúde de qualidade, como você sempre me relata. Então, os profissionais aí já fizeram todos os exames com você, e realmente, aí o diagnóstico seu é o traço. E até perguntaram aqui na live como que você... Se você cansa ao caminhar normalmente, como que é a sua rotina? Se você cansa com atividade física facilmente, como que é a sua vida? Sim, por exemplo, quando eu cheguei aqui na Argentina, a maioria das ruas tem muita subida. Então, eu me lembro que, assim, no Brasil eu sentia muito cansaço durante o meu trabalho, ou em qualquer coisa eu tinha, mas eram épocas. Por exemplo, eu tinha épocas que eu me sentia muito cansada, que eu não podia nem levantar o braço, que eu me sentia cansada. Mas depois de uns dias, isso passava. Ou seja, eu me internava, tomava soro, fazia algumas coisas, tomava algumas medicações e passava. Ou seja, uma típica crise e passava. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei que todas as ruas eram pura subida. Então, porque você tem que subir montanhas, as casas ficam aí em cima praticamente das montanhas. Então, era tudo subida. E eu me lembro que eu fui na casa, eu saí de um lugar, saí do centro e fui numa casa. E eu não conseguia fazer a subida, eu não conseguia chegar, eu tinha uma dor no peito gigante, eu não podia respirar. E hoje em dia, digamos, eu tenho um pouco mais de resistência, porque são três anos fazendo o mesmo trajeto e tal. Mas me custa bastante. Eu me canso muito mais rápido do que qualquer pessoa normal, né? E busco levar uma vida mais tranquila, tenho o meu tempo. Assim, é difícil você morar num lugar que é puro turismo, que é puras montanhas, que é tão lindo. E você falar assim, nossa, eu moro em Bariloche, nunca subi a montanha pra esquiar, né? Então, isso acontece comigo. Nunca subi pra esquiar, mas eu subi as montanhas. Um trajeto, não a montanha mais alta, mas um trajeto, por exemplo, que uma pessoa gasta uma hora pra subir, eu gastei quatro horas. E somente pra subir. Aí, pra descer, mais ou menos umas duas ou três horas. Só que, no outro dia, eu fui parar no hospital, né? Tudo bem. Mas, ou seja, eu sinto muito cansaço, assim como qualquer pessoa que tem doença falciforme. Não posso fazer atividade física, porque eu me canso muito rápido. eu conheço já os meus limites, né? Então, eu sei aonde parar. Então, não é que eu deixe de fazer certas coisas por causa da falciforme. Eu faço, mas de acordo com o meu tempo e com a minha resistência. Sim. É complicado, porque até quem tem, assim, não apresenta sintomas e tem o traço e é assintomático, se ele for num lugar montanhoso, de altitude, ele vai apresentar. Então, se você tem um traço sintomático ou é doente falciforme, eu acho que vai apresentar os sintomas mais intensos, porque o nosso oxigênio vai baixar muito, vai ter a questão do frio também que não colabora, né? Que a gente tem a contração das veias, o sangue não vai conseguir circular. Então, junta tudo, né? E vai dar uma crise catastrófica, infelizmente. Só que eu noto que, pelo relato que você tem, você vê que foi se adaptando a morar aí, né? O seu corpo, acho que foi se adaptando ou também foi questão de tratamento. Você chegou a tomar hidroxuréia, algo assim? Bom, quando eu cheguei, eu vim pra cá no verão. Eu cheguei aqui em janeiro, então foi todo um tempo de adaptação, porque o inverno, o frio começa mais ou menos em abril, começa a esfriar um pouquinho, né? E aí já o inverno rigoroso mesmo, em junho já temos, bom, em maio já começam as nevadas. Por exemplo, essa semana já teve nevadas nas montanhas, mas nevou, ou seja, fez frio. E aí, só que o inverno rigoroso mesmo, junho, julho e agosto, quando tem as maiores nevadas, né? Então, até tive um tempo pra ir me adaptando e fui, digamos, gradativamente aumentando o frio. Ou seja, cheguei aqui no verão e fez todo um trajeto até chegar ao puro inverno, né? Mas a minha primeira crise aqui foi em julho, eu me lembro que, em junho mais ou menos, eu comecei a me sentir mal, porque eu sempre tive muita dor nas costas, desde muito nova. Só que no Brasil, eles falavam que eu tinha problema de coluna. Nunca fiz um exame da coluna no Brasil, mas eles diziam que era coluna. Então, eles me jogavam aí, toma ibuprofeno que passa. Então, eu tomava ibuprofeno, acho que desde os meus oito, nove anos. Assim que, nada, tudo pra eles, ah, ela tem problema da coluna, dizia que eu tinha um ombro mais baixo que o outro. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a sentir muita dor nas costas quando começou o inverno. Só que na região mais baixa, ou seja, na cintura, né? E aí, chegou um dia que eu tava num lugar com uma pessoa e eu não... Me doía tanto que eu não conseguia andar. E essa pessoa, praticamente, teve que me levar no colo, porque eu não podia quase andar. Ela, praticamente, me levou, né? E aí, depois disso, eu falei, não dá mais pra aguentar, eu preciso ir no médico, né? E foi quando eu busquei... É a primeira vez que eu busquei um médico aqui, em Bariloche. Busquei um clínico geral, porque você primeiro precisa passar por um clínico e ele te deriva pra outro médico, né? E ao chegar lá, fez um monte de exame e, sim, constou que eu tinha... Não tinha muito uma explicação. Sim, naquele momento, eu tinha uma infecção, mas, assim, não era que a infecção poderia... Ou seja, não tinha muito uma explicação pra dor que eu sentia. foi quando eu comecei a fazer meu tratamento. Comecei com... Depois de todos os exames que eu fiz, me passaram pra tomar hidroxureia. Eu tomava um por dia, mais o ácido fólico. Naquele momento, eu não tava ainda tomando medicação pra dor seguida. Eu tomava... Eu sentia dores... Eu já tinha dores crônicas. Só que quando as dores aumentavam muito, muito do normal, eu tomava paracetamol e tramol. E todos os dias o hidroxureia, né? Depois disso, passou um tempo, eu vi que o paracetamol não me fazia efeito. Eu continuava sentindo dor. Então, e quando eu tomava tramol, eu ficava três dias mal do estômago. o meu organismo não aceitava. Eu ficava muito, mas muito mal. Então, conversando com a minha médica, com a hematologista, e ela achou melhor eu começar a fazer um acompanhamento com um médico especialista na parte de dores, né? Então, eu comecei a fazer tratamento paliativo e aí me passaram outras medicações pra dor. E aí eu comecei com paracetamol continuamente e como não fazia efeito, então me passaram pra tomar pregavalina contínuo. E aí eu continuava com o hidroxureia e o ácido fórico. Acho que tá travando a conexão. Oi, você tá conseguindo me ouvir? A gente tá conseguindo ver a sua imagem um pouco travada. se você puder ficar um pouquinho perto do modem. Oi. Um momento. Acho que tá instável a internet da Tamires. Vamos aguardar um pouquinho que já é lá. Acho que o sinal estabiliza por aqui. Alguém perguntou aqui sobre o traço. é, vamos aguardar o sinal dela, ver se volta. Marconi está conseguindo escutar ela? Eu não tô conseguindo ouvir aqui. Oi. Oi. E agora melhor? Agora tá melhor. Alguém perguntou aqui se você teve STA, né, que é aquela síndrome torácica aguda nas costas, pulmão? Você chegou a ter? Sim. Sim, sim. Sim? Sim. Foi a primeira aqui na Argentina foi justo o ano que eu cheguei. E aí eu fiquei internada. Na época não tinha ainda especialista na parte, eu não fazia tratamento com essa médica. Na verdade, eu comecei a ver ela, ela ainda não tinha especialidade na parte de dor pra doentes falciformes. Ela fez a especialização depois que eu cheguei aqui. E na época, bom, eu continuo sendo a única paciente dela com falciforme, né? E ela se especializou depois que eu cheguei. Mas aí eu fiquei internada, se eu não me engano, uns três dias, mais ou menos. Três ou quatro dias. E depois eu fui pra casa porque tinha risco de me contagiar com outra coisa porque eu não tinha defesa. Então aqui o que os médicos fazem é evitar ao máximo que o paciente continua no hospital. Eles, a primeira oportunidade que tem, eles mandam pra casa e fica a internação domiciliária. Então eu lembro que eu fiquei sessenta dias com internação domiciliária. E... E aí você tem atendimento com fisioterapeuta? Estão perguntando aqui, tem um fisioterapeuta aqui na live, ele perguntou se você usou CPAP, eu não vou saber dizer o que é isso, e se o fisioterapeuta já atendeu? Não. Não, não. Não. Porque é muito importante. Eu já tive pra respirar, né, fazer toda a recuperação da STA, é importante o atendimento com fisioterapia. Claro. Não, eu não fiz. Mas assim, eles me passavam, na época, quando eu tava internada, eles me ensinaram alguns exercícios, digamos, pra respirar. Só que eu fiz alguns exames que era que mostrava a capacidade do meu pulmão e eu não tinha, digamos, a mesma resistência. Por exemplo, até hoje, eu não consigo encher uma bexiga, por exemplo, até hoje. Eu tenho muita dificuldade. Mas assim, os médicos aconselham, digamos, que eu continue tentando, né? Ou seja, que todo dia eu tenho que fazer um tipo, uma sequência de exercício pra respirar. O fisioterapeuta falou aqui que é a máscara que a gente usa quando tá com STA, na verdade. Eu já usei, mas a Tamiris, acho que pelo jeito não usou, né? Uma máscara quando tratamento. Não. Acho que não. Eu cheguei a usar. No oxigênio, eu fiquei com oxigênio, mas foram só os dias que eu tive internada. Depois que eu fui pra casa, não. É porque, assim, até pra quem não conhece, né? Essa complicação, ela é bem grave do pulmão. ela se confunde bem com a pneumonia. Então, às vezes, o médico não sabe diagnosticar se é uma coisa ou é outra. Mas é uma crise bem grave da doença falciforme que compromete a questão da respiração e é uma das crises que mais leva a óbito, infelizmente. Então, por isso que eu sempre falo, se tiver febre, dor ao respirar, dor nas costas e você sente uma fraqueza muito grande. Então, você precisa procurar ajuda, né? Urgentemente, que é uma crise que ela vai agravando rapidamente. E... Quando eu comecei, eu disse assim, o dia, quando eu tive, eu estava bem nesse dia. Eu tinha ido para a faculdade, eu estava super bem na manhã, né? Durante a manhã. E à tarde, eu tinha ficado de me juntar com uma companheira para a gente estudar e eu me lembro que do nada eu comecei a ter dor nas costas e eu ainda falei para ela, mas era uma dor até leve. E eu falei para ela que eu não me sentia bem, que eu sentia muita dor nas costas, mas que eu preferia ir para a minha casa. Não estava tão forte, mas que eu preferia ir para a minha casa antes que piorasse. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu comecei a tomar morfina, porque no meu tratamento eu tenho morfina em casa. Então, eu tomo a primeira dose e aviso a minha médica que eu tomei, né? E aí eu comecei a tomar morfina, mas mesmo assim não passava dor. E aí foi quando, no outro dia, eu tinha febre muito alta e tinha uma amiga que morava comigo, na época ela compartilha o apartamento comigo, que ela estudava enfermagem e ela ia controlando a febre todo o tempo, né? E a febre não baixava, eu tomava paracetamol para ver se baixava a febre e não baixava. E então começou e eu já, de tanta morfina, eu já não tinha muita reação, né? Então, ela já automaticamente mandava mensagem para a minha médica para saber o que fazer. E aí chegou um momento que falaram, não, já não dá mais para esperar, ela tem que vir para o hospital. Então, uma amiga me levou para o hospital porque eu não queria esperar chegar a ambulância e tal, né? Porque tardava muito e era de madrugada, ainda mais com a neve. E aí fui para o hospital, fizeram exames do pulmão e tal e constataram que eu tinha, digamos, como, esqueci a palavra em português agora, uma infiltração no pulmão. Era o que constava. E eles não sabiam o que fazer. Então, colocaram no oxigênio e foram dando medicação para controlar a dor e aí foi quando eu comecei a tomar antibióticos como se fosse pneumonia porque eles não sabiam muito bem o que fazer e aí, como com quatro dias eu já não tinha mais assim, tanta febre, a febre já tinha baixado, eu já não tinha mais dor, se bem que eu estava com morfina, então eles acharam melhor eu ir para casa. mas depois eu tinha que fazer exames constantemente, uma vez por semana eu tinha que ir no hospital fazer exame para ver como estava a capacidade pulmonar e aí fiquei 60 dias com internação domiciliar. Eu não podia ir para a faculdade, tinha que usar máscara para não pegar um outro vírus, ainda mais porque a gente estava no inverno e aqui tem muito a questão da gripe H1N1 por causa do frio, né? Então, nada, eu tive que ficar praticamente isolada. Mas não podia fazer nenhum esforço físico, na época eu vivia em um lugar com muita escada, então eu ficava no quarto e as pessoas levavam tudo para mim no quarto porque eu não podia descer. E assim foi, os 60 dias, só saía para ir para o hospital para fazer exames, no caso, e para ver, digamos, como estava, eu tinha que fazer controle e tal, mas basicamente nos exames que eu fazia constava como uma infiltração no pulmão e como não era, eu já tinha tomado vacina para pneumonia e todos os médicos diziam que não era uma pneumonia, mas que seria tratado como a pneumonia porque eles não sabiam muito bem o que fazer e ia ver como ia, digamos, avançando o quadro, né? Mas graças a Deus, assim, eu fiquei quatro dias internada e depois o restante eu fiquei em casa. E você chegou aí, dá para ver que realmente eles não tinham informação alguma do que é a doença falciforme e até, né, quero parabenizar você que você tem traduzido, né, fala um pouco para a gente que você está traduzindo os materiais aqui do Brasil para os médicos e as famílias terem informação aí na Argentina. Pois é, quando eu cheguei ainda não tinha nenhum caso assim confirmado, claro que provavelmente tinha pessoas com falciforme aqui, mas ninguém sabia o que era. Então essas pessoas não eram tratadas, né, devia estar mais ou menos como eu no caso quando estava no Brasil, né. E eu me lembro que eu cheguei, comecei a tratar com um hematologista e tal, ainda não tinha um especialista em falciforme, tinha um hematologista, mas ela não tinha, digamos, especialidade nesse caso. Porque no caso aqui são três hematologistas, se eu não me engano, três ou quatro que atendem em conjunto, né. Depois que eu vim pra cá, que eu comecei com as crises de dor e tal e descobriram que minha dor não passava, que eu tinha dor todos os dias, era uma dor crônica, e aí comecei a fazer tratamentos paliativos, então uma médica se interessou pelo caso e decidiu fazer uma especialização e, assim, ela praticamente a gente se fala quando eu tô passando mal, a primeira pessoa que eu mando mensagem é pra ela, né. E eu fui uma pessoa que me ajudou muito e eu continuo sendo a única paciente dela com falciforme e ela decidiu fazer uma especialização na área que seria dores em pacientes com anemia falciforme. Maravilhoso. Sim. Não, é uma pessoa que eu admiro muito. E depois, conversando com o pessoal de Buenos Aires, porque em Buenos Aires sim tem pessoas com falciforme e, assim, não é, não tem a quantidade do Brasil, são poucas, mas, assim, também não são tão poucas, né. E aí eu estive conversando com o pessoal, tinha escrito num grupo e me ligaram num dia e começamos a conversar e tal, me fizeram tipo uma entrevista, a gente começou a conversar bastante e aí me perguntaram se eu podia ajudar na tradução, no entanto, eu comecei, na verdade era pra já ter terminado, tem outras pessoas trabalhando também na tradução e eu não sei como elas vão, né, mas a minha parte ainda tô meio atrasada, mas a gente tá aí trabalhando pra traduzir o Manual de Saúde porque não tinha nenhum, digamos, nada em espanhol que ajude as pessoas que são, têm a doença e que necessitam tratamento, né. E eu espero que esse ano ainda se termine de traduzir, né. Mas assim, sim, não, é um projeto incrível que merece muita dedicação, né. Aqui o pessoal, eles fazem as campanhas e todas as pessoas, as famílias e tal de pacientes, eles tiram foto, colocam no Facebook. Tem gente que em Buenos Aires, se eu não me engano, teve até uma corrida, claro que as pessoas que não têm falciforme correm e tal e colocam a faixa da anemia falciforme. Teve uma campanha muito bonita que pena que eu nunca pude participar porque eu tô muito longe, né. Atualmente, tem uma senhora que, se eu não me engano, ela tem mais de 60 anos e ela mora a mais ou menos 250 quilômetros daqui de onde eu moro e ela tem falciforme. Onde ela tá, ela não recebe tratamento de hematologista porque não tem. E, assim, também não tá fazendo nenhum tratamento a não ser quando o pessoal manda, quando ela consegue vir a Bariloche, então a gente, ela passa pelo médico e consegue a medicação. Caso contrário, ela não consegue tomar a hidroxureia porque aqui nas farmácias não são todas as farmácias que trabalham porque não é uma medicação que se utiliza muito pra outras coisas, né. Porque, apesar de que serve pra tratamento de outras coisas, os médicos optam por outro tipo de medicação, né. Então, geralmente nas farmácias não tem. Então, é muito difícil conseguir, ou seja, eu, a minha medicação eu consigo, mas porque o hospital mesmo faz o pedido e o retiro no próprio hospital. Ou seja, todo o meu tratamento é bancado pelo Estado, apesar de ser estrangeira. Maravilha. A Argentina tem ficado cada vez mais admirada conhecendo a sua história que eles te tratam muito bem. Nossa, é uma alegria saber disso, né. Sim, tinha muito medo disso. É maravilhoso. Mas eu achei melhor que o Brasil não podia ter ficado, né. Porque eu não tinha nenhum tipo de tratamento. Infelizmente. Aqui a realidade é outra, né. A Ká tá perguntando que por que a maioria dos médicos duvidam que alguém com o traço pode ter crise, né. que ela sofre muito com isso. Eu acho que é assim. Até eu conversei com uma outra amiga minha hoje que não tem estudos nessa área. Infelizmente, assim, os estudos na doença falciforme já são poucos. Para traço, falciforme é uma quantidade ínfima, é muito pouco. Então, na comunidade científica eles não assumem. Eles não vão falar para você, ah, você tem traço, é assintomático, até porque a política de Estado aqui no Brasil eles não teriam, não tem o recurso para dispor. na verdade, era só ter um planejamento melhor, mas eles não querem dispor um recurso para tratar todos. Porque se doença falciforme aqui já é muito comum, o traço falciforme é ainda mais comum. Então, eu acredito que é por conta dessa questão de política, é questão que ainda não tem o estudo suficiente. Mas, eu acredito que o traço falciforme em algumas quantidades, com certeza, com o depoimento da Tamiris, a gente pode observar que realmente tem sintomas. E a Luana e outras pessoas aqui também perguntaram, se você sabe qual é a sua taxa de hemoglobina S e a sua hemoglobina geral? Qual é a sua basal? Você pode falar para a gente? Eu me lembro que os exames quando eu estou bem, sai, assim, 38% de hemoglobina S. Porém, os exames quando eu passo mal, assim, ficam retidos no hospital. Então, eu não sei dizer exatamente como ficam meus exames quando eu tenho uma crise. a hemoglobina fetal na época eu tinha bem baixa, não me lembro quanto eu tive o último exame, mas, segundo a média que eu tive, assim, aumentou um pouco depois que eu comecei a tomar hidroxureia, né? Eu comecei a tomar um comprimido por dia, depois passei para dois e hoje em dia eu já tomo três comprimidos por dia. Assim, que já, assim, variou bastante, eu não saberia dizer quanto está. Mas, uma coisa que eu tenho bem, assim, certeza é que quando eu estou bem a hemoglobina S eu tenho 38%. E aquele exame de hemoglobina geral, sabe? O normal, assim, você não sabe? Ai, agora eu não... A última vez que eu fiz, a ver se eu me lembro porque justa hoje eu não estou em casa, né? Então, eu não trouxe meus exames. Tudo bem, sem problemas. É curiosidade, mais. Ai, eu não me lembro bem quanto eu tinha. Mas, é uma pergunta que depois eu vou responder e eu mando, não sei, mando uma mensagem para um grupo ou alguma coisa. Sim, porque assim, até falar para o pessoal que a live fica 24 horas aqui e eu vou tentar fazer o download dela e publicar no YouTube que daí fica lá para quem não pôde acompanhar aqui online. Aí, outras dúvidas que a gente não responder aqui, vocês podem mandar para mim ou para o Tamires, né, no direct. E também perguntaram aqui qual a qualidade do seu sono? Você dorme bem? Por exemplo, né, antes, quando eu estava no Brasil, como eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu dormia muito pouco durante a noite e não dormia nada durante o dia. Depois que eu vim para cá, eu tive um tempo trabalhando à noite, então, eu estou acostumada a não dormir tantas horas. Eu tenho um sono muito leve, eu levanto várias vezes durante a noite. Mas, assim, não é que eu sinto cansada por não dormir, é que eu já estou acostumada, né, então, para mim é tranquilo. Ou seja, eu durmo bem, posso dizer assim. E, digamos, quando eu não estou trabalhando, que eu tenho, assim, uma folguinha, né, eu posso dormir o dia inteiro, sem nenhum problema. E depois, assim, o que me ajuda bastante é que, para relaxar, eu utilizo outros métodos mesmo sem dormir, ou seja, consigo me manter acordada por muitas horas utilizando outras coisas depois para relaxar, né. Isso me ajuda bastante, ou seja, banho de imersão com azeites relaxantes, que são naturais, né, e isso me ajuda a baixar o estresse e o cansaço, ou seja, depois, as poucas horas que eu durmo, eu me sinto super bem, descanso muito bem. Ah, é muito importante isso, porque você sempre está conversando comigo, que aí na Argentina tem algumas terapias alternativas, né, que são mais aceitadas do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os médicos só recomendam para a gente a medicação de farmácia e não tem essas coisas, assim, que são paralelas. Perdão. Imagina, como que são essas terapias paralelas para você aí, o que você faz que já deu certo para você? Por exemplo, para mim, o que eu já fiz, a ver, eu costumo fazer, como eu sou uma pessoa muito ansiosa e por estar longe da minha família, não estou no meu país, ou seja, de vez em quando bate aquela crise de ansiedade, né, então, que eu acho que é normal, então, eu utilizo azeites naturais que são para relaxar, ou seja, são coisas que eu aprendi depois com, digamos, com as pessoas indígenas, né, a minha avó, ela é indígena, então, eu tenho uma tendência a utilizar algumas coisinhas que são mais naturais, só que essa tendência, digamos, ficou um pouco maior depois que eu vim para cá, porque aqui é muito usado, né, então, por exemplo, aqui, as pessoas usam para tirar o estresse, o cansaço, para relaxar, utilizam azeite de lavanda, depois são outros azeites que são, digamos, antibacterianos, então, isso, são coisas mais naturais que não tem tanta, digamos que, se não te faz bem, também não te vai fazer mal, entendeu? A não ser que você seja alérgico, né? Mas, assim, eu utilizo bastante os azeites essenciais, que são vários, né, depois bastante chás e agora, por exemplo, eu queria fazer um tratamento mais naturalista com um médico natural, só que com o tema do coronavírus eu não consegui, mas teve um dia que eu estava me sentindo muito cansada e uma amiga falou para mim que um índio, ou seja, uma pessoa da Mapuche, que seria um indígena daqui, indicou umas ervas que ajudava a capacidade pulmonar e ela conseguiu trazer para mim do Chile, porque aqui já não tinha mais e eu não me lembro o nome, mas depois eu vou passar para a Simone para vocês terem acesso também, mas eu acredito que não se encontrem no Brasil, porque é uma, necessita, é de lugar frio, é uma planta de lugar frio, né? Mas eu me lembro que aí eu fazia chá quando eu me sentia muito cansada e com dificuldade para respirar, eu fazia esse chá e tomava e me aliviava bastante, aumentava a oxigenação do corpo e para as dores eles utilizam a mesma erva, mas aí fazem formas de cremes e as pessoas utilizavam para passar a dor. Outra coisa que aqui já está mais ou menos aceitado, para alguns tratamentos para pacientes oncológicos se utiliza também o azeite de cannabis. eu ainda não comecei a provar o último controle que eu tive foi indicado para mim fazer um tratamento mais alternativo com azeite de cannabis para fazer uma prova, porém, com todo o tema do coronavírus eu não consegui passar por um especialista, porque tem um especialista aqui que trabalha com isso, né? Ele faz alguns exames para provar, ver qual é a quantidade que você precisa usar e é feito, elaborado um azeite especialmente com a dosagem para cada pessoa e aí eu não consigo fazer ainda, mas é algo que eu quero provar. Muito legal, as terapias alternativas elas são muito bem-vindas, né? Porque a gente já toma muita medicação, então tudo que a gente puder fazer que seja natural é melhor. Nos Estados Unidos o pessoal já tem usado a cannabis, né? Para dor, então eu espero que para o Brasil chegue logo também. E assim, a Andréia fez um relato aqui, a Andréia é muito querida, falou que ela é traço e sente dores e principalmente no frio e quando ela era pequena ela foi tratada como se tivesse reumatismo e isso é muito comum, eu acho que a maioria dos relatos são esses, a maioria dos traços vão falar, os médicos falam que é reumatismo e justifica por isso. Então, como não tem os estudos, fica por dizer, pelo médico mesmo, mas a gente com esses relatos cada vez aumentando a gente tem a entender que é pela doença falciforme sim, porque a maioria dos médicos vão dizer que a hemoglobina A ela se comporta substituindo a hemoglobina S, ela neutraliza. Mas na prática as pessoas sentem dores, né? Então, não tem outra resposta a não ser a doença falciforme mesmo. Então, perguntando se a gente tem necrose, você tem? Eu tive alguns infartos ósseos, eu tenho dores crônicas, os últimos exames que eu fiz não mostrou, digamos, que eu tenho alguma, digamos, morte de tecido ósseo, mas, segundo os médicos, disseram que era porque era muito pequeno e não se podia, digamos, ver dependendo do exame. Então, nos exames não mostravam, porém, teve, o que? O ano passado, se eu não me engano, foi quando eu tive um microinfarto na coluna e eu sentia muita dor, eu fiquei vários dias de cama, só que depois disso eu fiz um exame, digamos, um raio-x e não gostava pelo fato de ser muito pequeno. Mas, na época, eu fiquei vários dias que eu não podia andar pelo local onde foi o infarto. Então, assim, segundo os médicos, eu tenho vários microinfartos, mas que não mostra em qualquer tipo de exame, ou seja, eu teria que fazer um exame de, é, claro, pra poder mostrar. E, e aí, eu não fiz mais. Toda pessoa que tem falciforme vai ter, infelizmente, os infartos em todo o corpo. Isso é uma tristeza de dizer, mas é normal. Eu tenho na coluna desgaste ósseo, no cóccix, né, que é o último osso da coluna, eu tenho desgaste, no pé, graças a Deus, no fêmur eu não tenho, né, a necrose, que é uma complicação bem estabelecida. Só que, nos outros lugares, se você fizer exame de imagem, você vai achar o desgaste por conta da falciforme mesmo, que não tem essa oxigenação e não consegue dar conta de dar a saúde completa pro corpo todo, infelizmente. Alguém pergunta aqui sobre o exame eletroforese de hemoglobina, é só você pedir pro seu especialista, ou até um clínico geral no posto de saúde, é só você dizer, assim, eu tenho para as falciforme na família, eu quero fazer o eletroforese de hemoglobina pra saber. Você tem esse direito de fazer aqui no Brasil, né, então é só você pedir. E estão perguntando aqui. Às vezes necessito insistir, né, no meu caso, por exemplo, praticamente o médico passou o exame obrigado, mas se você tem a dúvida, ou seja, tem caso na família, vale a pena insistir e fazer e tirar a dúvida, né? Eu acho. Perguntaram se a gente pensou no transplante de medula, acho que você, no caso, já chegou ao médico te explicar isso ou não? Então, no meu caso, é um pouco complicado, né, porque, por exemplo, no Brasil eu não recebi tratamento, então, pra mim fazer um transplante eu teria que ser partindo desde o meu tratamento daqui, mas a minha família estão todos no Brasil, então isso dificulta um pouco pra mim. Por outro lado, aqui, pra questão da falciforme, não está muito, digamos, principalmente aqui em Bariloche, ainda não é muito conhecido, não tem muitos casos, então pra chegar até fazer o transplante, eles fazem o último caso, ainda mais no meu caso que não tenho familiares, né, aqui. E depois, pelo fato de que eu só tenho um único irmão, então pra mim fazer um transplante, meu irmão teria que ser compatível e ser saudável, né? Mas até onde eu entendi, parece que o meu irmão também tem traço, então ele não poderia ou... Traço pode. Traço pode. Ah, sim? de HLA, né? Acho que HLA, que é de compatibilidade. Mas no caso, o Elvis, né, que é bem conhecido aqui no Brasil, o irmão dele tinha um traço. Então isso aí, né, pode ter. Você só tem que investigar a questão da compatibilidade mesmo. Claro, é uma coisa que eu tenho pendente quando eu for pro Brasil, né? Vamos... Vai atrás que vale a pena, né? Eu, no momento, também não sou indicada, eu não tenho irmão, mas no futuro, quem sabe, né? Porque tem... Vamos ver aí o que a ciência tem pra gente. Estão perguntando aqui a diferença da doença falciforme entre a mulher e o homem. A doença é a mesma, né? Tanto contra mulher e homem. Aí só vai ter as complicações na mulher, que são de gravidez, essas coisas. E o homem é priaprismo, né? Que no pênis eles têm uma ereção dolorosa, que é uma complicação também bem grave. Então essas são as diferenças, mas a doença em si é a mesma. Claro. E perguntaram aqui quando esses sintomas de dor começam em média? Qual a idade? Infelizmente, a partir, assim, dos 3, 4 meses ou um pouquinho mais, no meu caso, começou com 3 meses, porque até os 3 meses a hemoglobina fetal te protege bastante se ela não for persistente. Agora, se ela for uma hemoglobina que vai ficar mais tempo, aí você vai demorar pra evoluir as dores. Mas assim que você perder a hemoglobina da mãe, que é aquela hemoglobina saudável, e o corpo começar a produzir a nossa, aí já começam as dores, infelizmente também. Então, falando aqui que praticam yoga, natação, você já faz alguma atividade assim? Eu, no caso, eu tenho dificuldade pra me concentrar pra fazer yoga, né? Então, pra mim funciona bastante, por exemplo, sair, caminhar, eu faço bastante caminhada, é, claro que não faço uma caminhada tão pesada, mas assim, saio caminhar na beira do lago, ou sento, fico aí olhando natureza, e isso, assim, é o que relaxa bastante, né? Ou seja, o fato de caminhar, eu prefiro andar do que pegar um coletivo, um ônibus, né? Então, assim, eu praticamente, por dia, pelo menos uns 5 quilômetros, eu caminho. Por dia. Agora, com a pandemia, não. Mas antes, sim, pelo menos 5 quilômetros, mais ou menos, por dia, eu faço. Estão perguntando se os pais, né, da pessoa que nós faz fórum, podem ser doador. É assim, aqui no Brasil, só fazem transplante de irmãos, de pai e mãe. Mas já teve casos de transplantes feitos de pais doadores. Só que são casos muito específicos, às vezes, em casos que o paciente está muito grave. Então, cada caso vai ser analisado de uma forma. É possível, só que é menos, no caso, assim, a menor quantidade de pessoas que vai fazer pelo pai, né, e mãe. Mas é possível, sim. E estão perguntando se... Como que está a questão do transplante? O transplante aqui está indo legal, né, a gente vê cada vez tendo mais casos, só que precisa de ter mais ainda. Tiraram a restrição de 16 anos que tinham impostos, que o transplante poderia ser feito só até os 16. Então, hoje, qualquer idade. Só que tem a portaria de transplante que tem as indicações, você tem que não responder a hidroxureia e muitas outras características que a portaria diz. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Então, falando de atividade física, né, que na quarentena tem feito com moderação, alimentação saudável, porque a gente precisa... Agora, nesse momento, acho que é o momento de mais desafio para a gente de saúde mental e física, né, Tamir? Porque você teve sintomas que foram correlacionados com a Covid, mas não foi confirmado, né? Claro. No meu caso, eu comecei faz uns 15 dias, acredito, não? Acho mais ou menos isso. Eu comecei com alguns sintomas, eu tenho tosse, mas essa tosse me acompanha desde que eu tive pneumonia, que eu tive também a crise toráxica. Essa é uma tosse que eu tenho desde então, né? Ou seja, é uma tosse fraca. E eu tinha, assim, essa tosse, eu comecei com febre, de repente também, comecei com dores no corpo, e a primeira coisa que eu pensei foi uma crise da falciforme, né? E como eu estava tranquila pelo fato de que eu já estava em quarentena, aqui na Argentina a quarentena foi obrigatória, então eu fiquei isolada, estou no meu trabalho, mas, assim, eu não tenho muito contato afora. Então, assim, saí algumas vezes, sim, mas com todos os cuidados, ou seja, eu estava segura de que eu não estava com Covid, né? E aí eu comecei com diarreia, me sentia muito cansada, ou seja, cansaço da falciforme, você tem a sensação de que não pode respirar. E aí foi quando eu conversei com a minha médica, ela me disse para fazer o exame, o teste para Covid, e aí eu expliquei para ela que no meu caso eu não acreditava que fosse, porque eu não tive muito contato afora, e sempre que eu tive, sempre eu estava com máscara, eu estava com luvas, eu, quando eu saio, eu não tiro as roupas de frio, porque como aqui faz frio, eu sempre estou com jaquetas, né? Então eu saio, eu saio com bastante roupas, e eu não tiro essa roupa em nenhum lugar, ou seja, em nenhum momento eu fico exposta, e quando eu chego eu sempre já vou direto para o banho, e essa roupa já vai direto para lavar, né? Ou seja, não tinha nenhuma possibilidade. E como eu estou fazendo o isolamento, tem duas pessoas que são também pacientes oncológicos, né? E eles, em nenhum momento, eles tiveram sintomas, então, se eu estivesse com Covid, eles automaticamente também teriam que ter sintomas, porque eles também não têm defesas. Então eu estava super segura, e eu conversei com ela, eu falei assim, eu acho que não é o caso, eu acredito que é uma crise da falciforme, mas por enquanto eu ainda estou aguentando, como eu tenho morfina, eu fui tomando, de acordo com o que ela passava, eu fui tomando a minha medicação, e dava para aguentar. E, assim, o quadro não evoluía, então eu continuava com os mesmos sintomas, diarreia que não passava, ela me passou medicação para cortar a diarreia e não cortava, e a cada dia, digamos, a única coisa que aumentava era a diarreia, o restante, normal. E aí, de repente, eu comecei, a febre baixou, e eu comecei a ter, comecei a transpirar muito, transpirava, eu tinha que trocar de roupa várias vezes, porque eu transpirava muito, então eu conversei com ela, eu falei, eu acho que isso não é normal, então foi quando ela falou para mim assim, ó, vem para o hospital, porque eu acho que você deduz uma, ou você está com covid, ou você está rompendo os glóbulos, né, e aí eu fui para o hospital, tinha todo um sistema para eu poder entrar no hospital e não ter contato, né, com nenhuma pessoa que estivesse com suspeita. O que aconteceu? Eu cheguei no hospital e me confundiram com um paciente que vinha em uma ambulância e me mandaram para uma zona onde estavam fazendo teste do covid e aí foi quando eu tive que fazer uma entrevista para a covid e, assim, foi uma tensão muito grande para mim, porque eu constantemente estava falando, eu sou paciente ecológico, a minha médica me está esperando, eu não posso entrar aqui, é a única coisa que eu falava e todo mundo, não, você tem que entrar aqui porque a gente não pode se arriscar. para mim foi uma tensão muito grande, um estresse muito grande porque o medo era muito grande, né, então, ali eu fazendo, eu tinha que fazer o teste, quando eu cheguei para fazer o teste, o médico que me atendeu me perguntou por que eu estava aí, se eu era o paciente que tinha chegado na ambulância, eu falei, não, eu não sou o paciente que veio na ambulância, a minha médica me está esperando, eu tenho drepanocitose, não posso estar aqui e aí foi quando o médico se assustou e eu mandei automaticamente uma mensagem para a minha médica e ela foi me retirar. Ligou, né, para o médico que estava fazendo atendimento e aí foi quando descobriram que tinha me confundido, né, então me mandaram para uma sala isolada, mas eu já tinha estado aí com pessoas com Covid, quer dizer, com suspeita que estava esperando fazer o exame. Só que, assim, eu acredito que não tenha me contagiado pelo fato de que eu estava muito bem com muitas roupas, com máscara, com luvas, com toca, então eu não tive, ou seja, eu não toquei em nenhum momento, não cheguei, tinha a distância social também, né, e agora eu estou esperando para ver se eu tenho sintomas, mas até agora nada, então eu acredito que não. Só que tudo isso mexe com o psicológico da pessoa, né, eu fiquei muito nervosa, depois que eu saí do hospital, eu tive, continuei com diarreia, acho que acredito que pelo nervosismo que eu passei, continuava com os sintomas, né, por uns dias, depois passou, continua assim, meio apreensiva, né, qualquer coisinha eu falo, meu Deus, me contagiei, mas busco estar mais tranquila, né, aqui, por causa do tratamento paliativo, a gente tem muita contenção dos médicos, por exemplo, quando eu descobri o engano que tinha feito comigo ali, todos os enfermeiros me tratavam super bem e faziam tudo para eu me sentir bem, né, ou seja, para reparar o erro que tinham cometido, né, mais acerto do que erro, né, pelo que eu noto, eles têm feito um tratamento espetacular com você, né, e isso é muito bom porque você precisa desse cuidado, né, como você está falando de emoção, uma emoção nossa, agora ela fica muito, é, o nervosismo já desencadeia crises, então a gente tem que fazer agora todo um trabalho emocional para conseguir não piorar um quadro que ele já é delicado, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre como que você faz para se controlar nessa questão de emoção e também já despedir porque já está dando a nossa hora já. Sim, bom, a princípio quando eu tinha, eu tive épocas que eu tive crises de ansiedade muito forte e me acelerava o coração e tudo isso, né, então conversando com a médica e ela me perguntava do que eu tinha medo e eu não sabia explicar que era o que me provocava medo e aí até de tanto conversar com a médica com quem eu fazia o tratamento, ela falou para mim assim, eu acho que você tem medo das crises, medo da morte, medo de, né, da doença em si e agrava pela questão de estar longe da minha família. E aí foi quando me derivaram para um psicólogo, eu comecei a fazer tratamento com um psicólogo, uma vez por semana eu ia e com isso eles me deram uma medicação, né, que quando eu me sentia muito nervosa com a crise de ansiedade, eu tomava, digamos, metade do comprimido. Hoje em dia eu já não preciso mais. Depois de tudo isso que eu passei, hoje em dia eu já não vou mais no psicólogo, porém, assim, eles estão sempre disponíveis por se eu necessito, né, ou seja, eu falo com a minha médica e consigo marcar uma consulta com o psicólogo. Só que a médica com quem eu faço o tratamento paliativo, ela é muito assim, ela faz um tratamento bem humanizado. Então, por exemplo, se eu mandar mensagem para ela duas horas da manhã, ela me atende. Se eu ligar para ela três horas da manhã, ela vai me atender. Ou seja, isso me dá uma tranquilidade, então hoje em dia eu já não preciso mais tanto medicação para ansiedade, não preciso mais estar constantemente indo com o psicólogo. O que sempre funciona muito é que, como eu disse, eu gosto muito de sair para caminhar. Então, eu saio para caminhar, eu fico um tempo olhando para as montanhas, para o lago, respirando aí, e aí é onde eu faço o meu exercício para relaxar, né. E basicamente isso, depois os azeites essenciais, com banhos de imersão, que eu coloco aí e meio indígena, mas aí faço e com isso eu vou controlando a ansiedade, né. E os exercícios de respiração, quando eu vejo que a situação está muito tensa, eu busco me afastar, eu sou uma pessoa que eu não sou muito de festa, então eu sou mais de estar no meu cantinho sozinha. Então, quando eu vejo que eu estou demais assim no meu canto, é porque eu estou meio que entrando em depressão, então aí é quando eu preciso sair ou se eu tenho oportunidade de viajar, eu viajo. Então, leva uma vida muito mais tranquila do que eu estava no Brasil, ou seja, eu não tenho mais essa cobrança comigo como eu tinha no Brasil, eu me cobro menos, eu me exijo menos e eu faço o que me faz feliz, ou seja, quando eu tenho oportunidade de viajar, eu viajo, se eu não tenho, eu vou aqui na esquina e fico na beira do lago até a meia-noite se eu quiser e está tudo bem, ou seja, eu não me cobro tanto com a questão da minha faculdade porque eu continuo estudando, né, e eu já não levo mais a faculdade como eu levava no Brasil, não faço mais dez matérias por semestre porque eu sei que é muito estressante e eu já passei por isso, então, hoje em dia eu faço duas matérias por semestre e para mim está tudo bem, ou seja, já não me cobro e isso é, eu acho que isso é importante, cada um se conhecer e saber o limite que tem e até onde pode chegar, entendeu? Antes eu ficava naquela de que por que isso aconteceu comigo, por que comigo tem que passar isso, ou seja, por que e por que e não via o que eu poderia fazer para mudar esse panorama, né, hoje em dia eu estou enfocada na mudança, o que eu posso fazer para ter uma vida melhor, então já não me cobro mais e isso me facilita bastante com a questão do emocional, ou seja, eu queria ter ido para o Brasil, não pude ir, nesse momento estou aqui e fechou as fronteiras, agora eu não posso sair, queria estar com a minha família? Queria, porém eu sei que aqui eu estou segura, então eu paro e penso, é melhor eu estar segura aqui e minha família esteja também lá e está tudo bem, quando tudo isso passar eu vou e visito a minha família porque eu quero abraçar a minha família, então eu prefiro que eles estejam bem, que eu esteja bem para poder futuramente fazer isso, então eu penso no agora e deixo depois para depois eu vejo o que vai acontecer, né, isso me gera felicidade. É, felicidade, né, o pessoal está elogiando bastante você, falando que você é guerreira, realmente, você é muito resiliente, eu fico muito agradecida por você ter aceitado fazer a live com a gente, muitas perguntas aqui ficaram sem responder porque daqui a pouco já vai encerrar a live aqui, já dá uma hora, mas eu e a Tamiris eu tenho certeza que você está disponível também para responder, né, é só chamar a gente inbox, acho que logo também é só de colocar no stories algumas perguntas, assim, aquela caixinha de perguntas, que daí o pessoal consegue ter acesso com a gente aqui e vai ficar a gente quatro horas online aqui e ir lá no YouTube que eu vou publicar assim que eu conseguir baixar. Então, eu agradeço, tá bom, a sua participação, Tamiris? Muito obrigada por ter aceitado, tá? Eu estou, assim, fiquei honrada em poder participar, espero que tenha ajudado, bom, espero que todos estejam bem também, né, e, assim, quando, se alguém tiver alguma dúvida eu estou à disposição para esclarecer no que eu puder, pode mandar mensagem, tanto aqui no Facebook, no Instagram, como no Face, não tem problema, é, e se ficar muitas, muitas perguntas, a gente pode voltar a fazer uma live de novo. E quando eu for para o Brasil, eu vou falar.